Existem quatro características masculinas que os homens perderam. E se você recuperar essas características, você vai se destacar na multidão por muito. Fala o Mães da Verdade, aqui é o Elias, Instrumento da Verdade. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E nossa missão aqui é criar um exército de homens da verdade. Ou seja, um exército de homens que vão pra cima, homens esquisitos, véi. Homem da verdade é um cara esquisito, a gente não é normal. A gente é o cara que o que o mundo acha normal, a gente faz o contrário. Essa é a verdade. Então se você quiser fazer parte desse exército de homens que não estão contentes em ficar mergulhados em vícios. E não cumprir o seu chamado aqui. Homens que querem, cara, eu quero ter o espírito do guerreiro, eu quero ir pra cima. Eu quero ser posicionado dentro das minhas ideias, agir de acordo com isso. Eu quero onde eu tocar a mão as coisas crescerem, negócios crescerem. Já faz o seguinte, dá o like e se inscreve no canal. Porque a nossa missão é criar um exército de homens assim pra botar ordem nessa bagunça que tá esse mundão. Certo? Então vamos lá. Eu tenho estudado hoje muito grandes homens da história. Eu vi documentários na Netflix sobre Júlio César, sobre Malmé, sobre caras que, embora tenham andado nos caminhos da ilusão, foram homens que fizeram coisas grandes, né? Eu tô lendo também um autor, vou até pegar um livro dele aqui, ó. Se você estiver no nosso grupo de homens da verdade lá no Instagram, você estaria recebendo livros em primeira mão. Mas você é preguiçoso pra ir lá no meu Instagram, Elias.mamãe, e entrar no grupo, né? Você não tá ainda, né? Então, esse cara aqui é um autor que escreve muito livro de situações de batalha, onde homens passavam por situações muito desafiadoras. Ele chama Steve, o nome do autor. Esse livro aqui é um livro, uma recomendação pra vocês, ó. Torne-se um profissional, muito legal, leitura fácil, simples, bem, uma leitura gostosa, sabe? Aquelas páginas mais curtinhas, com... Enfim, você mata esse livro aqui em três dias. Três dias você mata esse livro aqui. Então, uma recomendação, eu tô lendo alguns livros dele, eu li o Espírito do Guerreiro, eu li o Torne-se um Profissional, eu comprei uns quatro, cinco livros dele pra ler. É muito legal analisar coisas que os homens tinham que fazer antigamente, que hoje se perderam. Tem uma parte do livro que ele fala sobre uma situação de guerra, não lembro se eram os espartanos, e aí o pessoal ia pra guerra e o cara chegou, a mensagem dele foi o seguinte, ó, toma o cafezinho de manhã de vocês, que à noite a gente vai jantar no inferno. E eles falavam isso com um bom humor, eles se divertiam em enfrentar a diversidade. Então, essa é a primeira característica dos homens que se perderam. Hoje o homem, ele foge da diversidade, ele não enfrenta mais a diversidade. Qualquer probleminha, o cara foge. Qualquer compromisso, o cara não quer. Qualquer responsabilidade, o cara, ah, isso não é pra mim, eu prefiro minha vida confortável. Qualquer coisa é assim. Isso se perdeu. Então, se você é um cara que enfrenta problema e responsabilidade, você já se destaca em tudo, no trabalho, nos relacionamentos, em tudo que você fizer. Em tudo que você fizer. Se você simplesmente parar de fugir dos desafios e enfrentar, você já tá acima de muita gente. De muita gente. Em qualquer coisa que você fizer. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque hoje o homem, a gente não foi pra guerra aqui no Brasil, não enfrenta desafios assim, a gente enfrenta outros desafios, né? Mas a gente não enfrenta, talvez, desafios desse calibre. Então, muitas coisas que a gente precisava pra sobreviver, a gente não precisa mais. Então, isso foi se desligando, isso foi se perdendo. Só que é uma característica extremamente masculina, extremamente boa pra sua vida. Você enfrentar problemas, tá? Claro que você tem que medir o risco. Você não vai enfrentar um problema de tipo, ah, tem um bandido ali com uma arma, eu vou lá com o peito aberto enfrentar ele. Não é isso também, né? A gente precisa ser inteligente. Mas, cara, de realmente enfrentar situações ali desafiadoras que precisam de alguém, que precisam de um líder, que precisam de alguém pra trazer luz praquilo. Recupera isso. Segunda coisa que muitos homens perderam, e eu tava vendo isso em mim, que é o estado de alerta. O que que é isso? O ser humano, ele tem um estado de alerta ligado. Por isso que, por que que você acha que os jornais focam tanto em postar notícia ruim? Simplesmente porque notícia ruim, ativa, conversa com o nosso estado de alerta. A gente tá sempre mapeando potenciais ameaças. Então, quando não tem ameaça, mas, por exemplo, ah, eu já tenho um teto pra morar, comprei minha casa, isso não é mais uma ameaça pra mim. Eu dormi na rua, não é mais uma ameaça pra mim. Qual que é a próxima ameaça? Talvez uma ameaça social. Pô, será que o fulano tá falando mal de mim? Será que tem alguém tentando puxar meu tapete? Ah, será que vai acontecer uma tragédia? Será que vai ter uma guerra em tal lugar? Será que vai faltar combustível por causa desse motivo? Será que os políticos tão me roubando? O ser humano, ele sempre vai ficar escaneando potenciais ameaças, mesmo que a vida dele esteja boa. Porém, o homem, ele perdeu um pouco daquele estado de alerta. Então, por exemplo, hoje você vai dirigir, parou no farol, você mexe no celular. Cara, pode vir alguém arregaçar o seu vidro, mas você tá lá no celular, você perdeu essa... Por exemplo, você tá andando com a sua varoa na rua, se ela tropeçar, você nem viu. Por quê? Você não tem aquele estado de alerta de tipo, opa, tô aqui, deixa que eu resolvo, sabe? Muitos homens perderam e eu percebi que várias vezes eu também não tava tão alerta. E eu me toquei, eu falei, caraca, era pra eu ser mais alerta às vezes. Nessa questão do trânsito mesmo, muitas vezes para no farol, eu pego o celular. Falei, cara, não tá certo, não tá certo. Quando que eu percebi isso? Porque minha varoa é do Rio. Em São Paulo já não é tão seguro assim em algumas regiões. Mas no Rio tem esse estigma de uma cidade mais perigosa que São Paulo. E lá no Rio, às vezes, por exemplo, tava passando alguma coisa, um jogo do Palmeiras, aí parava no farol, eu queria olhar o celular pra ver quanto tá. Cara, ela falou... Aí ela chegou pra mim e falou, amor, não fica moscando com o celular aqui não, pelo amor de Deus. Olha pros lados, já fica esperto, porque aqui é diferente. E ali eu me toquei, eu falei, caraca, é verdade. É verdade, eu não estou alerta em situações onde eu deveria estar alerta. Então, para pra pensar nisso, até em coisas... Você tá alerta na sua empresa, o que que tá acontecendo? Você tá alerta na sua saúde? Você tá alerta nas situações ali do seu dia, na sua casa, se tá tudo bem, se tá seguro? Você tá alerta nessas coisas ou você tá desligadão, deixando a vida te levar? Começa a prestar atenção nisso. A terceira característica masculina que se perdeu é a confiança. Cara, hoje o que tem de homem tímido, homem com medo, homem que, cara, não consegue pedir uma informação na rua, não consegue, o cara não consegue, ele tem vergonha, é um homem que não consegue falar com outra pessoa. Cara, a confiança é uma das características mais masculinas que você pode ter. Eu me arrisco a dizer que até pra questão de encontrar a varoa, a confiança é muito mais importante do que a aparência. Claro que você não vai ser um destrambelhado, né? Você vai se cuidar ao mínimo, você vai treinar, mas talvez você não seja o Brad Pitt, tá tudo bem. Agora, se você for um cara bem cuidado, tá ali cuidando do seu shape, não precisa ser um bodybuilder, mas tá ali cuidando do seu shape, tá bem... Cabelo cortado, uma boa aparência, saúde, se você mostra saúde e é um cara confiante, você vai atrair, vai ser um cara mais desejado pelas mulheres do que um cara, talvez, boa pinta, medrosão. Você vai gerar mais aquela tensão sexual do que esse cara. Não tô dizendo pra você sair com o seu cajado da ilusão botando ele em qualquer lugar, não é isso. Mas é uma questão mais que atrai mais uma mulher do que, às vezes, o cara... Porque o cara bonito, ela pode se interessar pelo começo, mas depois que ela conhece o cara que é mais introvertido, que não fala, que tem medo de ocupar espaço, muitas vezes ela acaba perdendo interesse. Agora, o cara que é confiante, difícil... Cara, na época de balada, o cara que é confiante, ele não fica sozinho. Ele pode não ser o Brad Pitt, mas ele não fica sozinho, tá? Mais uma vez, sai das baladas. Você tá muito na ilusão. Quarta característica masculina que foi perdida. De usar a boca pra declarar coisas que vão acontecer. Vamos chamar aí... Como Elias é nome de profeta, vamos chamar isso de profetizar? De você falar aquilo que você quer? Isso se perdeu. Hoje, os homens estão reclamando muito. Estão muito negativos. Estão muito... Ai, mas pra você é fácil. Ai, pra mim, que vim de tal lugar, não é fácil. Irmão, comece a usar a sua boca não pra falar o que você não quer, pra falar o que você quer. Então, hoje, um hábito que eu tenho de manhã... Todo dia de manhã, eu faço a minha oração e, no final, eu profetizo aquilo que eu quero na minha vida. Eu vou te falar um negócio. Eu vou fazer ainda alguns vídeos contando coisas específicas que têm acontecido na minha vida. Desde o futebol, eu era assim. Eu vou acertar o ângulo e acertar. Eu soltava umas no futebol, as que aconteciam já. Mas é impressionante o número de coisas que têm acontecido na minha vida que aconteceram depois de eu falar, de eu declarar antes dessas coisas acontecerem. Então, não subestime isso. Isso se perdeu. Os homens estão usando muito a boca pra reclamar, pra gerar coisas ruins. Comece a usar a sua boca do jeito certo, porque a sua palavra tem poder. E a quinta característica que se perdeu, e esse é um desafio, esse livro aqui, Torne-se um Profissional, Como Superar Seus Limites Internos e Triunfar Nas Batalhas da Vida, ele fala muito sobre isso. Porque, cara, hoje nós estamos na era das distrações. Nós estamos na era da tentação. Tudo é muito fácil, tudo é muito rápido. O prazer está aí. E é uma voz docinha. Esse que é o problema. A voz da tentação, do pai da ilusão, é aquela voz com mel. Ele não fala que é um negócio ruim pra você. Não, faz isso daqui. Isso daqui é bom. Isso daqui vai te dar muito prazer. Pra quê? Pra quê ir por esse caminho? É uma voz aveludada. É aquela voz ali no seu ouvido que é doce. Então você muitas vezes cai nisso por falta de autodomínio e por falta de ter princípios e valores inegociáveis. Então muito da sua falta de autodomínio é a falta daquilo inegociável na sua vida. De falar, cara, é isso eu não abro mão. E é isso aí. E eu não vou abrir mão. Quando você não tem princípios e valores inegociáveis é muito mais fácil você cair em qualquer ladainha. Qualquer hábito destrutivo. Porque você não tem nada que te balize, nada que te prenda em alguma coisa certeira. Então, cara, eu tenho certeza que se você trabalhar pra recuperar essas características masculinas que a gente não encontra mais, você vai se destacar de uma forma absurda. Você vai arrastar muita gente pelo seu exemplo. Muita gente vai evoluir por sua causa. E você vai ter uma vida que você fala que você vai começar a deitar a cabeça no travesseiro e vai se orgulhar do seu dia. Então, se você é um cara que tá perdido na vida, se você é um cara que não tá gostando da sua vida, começa a pensar. Faz esse exercício. Qual desses cinco hábitos aqui, essas cinco características, você já tem hoje e quais você não tem? Comenta aqui. Comenta aqui. Quais dessas características você já tem e quais você não tem? Deixa seu comentário aqui. E se você percebe que os vícios estão mais fortes que você, eu recomendo uma coisa. Assiste os quatro episódios do VerdadeCast que eu gravei com o Dr. Sérgio Yamaguchi. A gente discute muito lá sobre vício, performance mental. Inclusive, ele tem um treinamento que chama Produtividade Biohacker, que ele te ensina a usar seu cérebro de uma forma mais assertiva, pra você ser mais concentrado e profundo nas coisas, pra você não cair mais em distrações a todo momento. Esse treinamento muda vidas e ele fez uma condição especial pro nosso canal no podcast que eu vou manter aqui nesse vídeo. Porque se você for no perfil dele comprar, você compra mais caro do que aquele. Deu R$100,00 de desconto e já é um valor simbólico. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você. Tamo junto. E se quiser caminhar junto com a gente, por exemplo, esses livros aqui, você poderia saber em primeira mão, antes de chegar aqui no canal, como? Indo lá no nosso grupo do Instagram, Homens da Verdade. Que é ali, velho. Se você não for esquisito, nem cola lá. Você tem que ser esquisito. Você tem que falar, Elias, o mundo faz uma coisa, eu faço outra, velho. É isso que eu quero. Eu quero fazer o contrário. Tô cansado de cair na cópia do pai da ilusão, que é docinho. Eu quero sair dessa. E eu quero, cara, ser um cara esquisito. Ser um cara que eu vou chegar nos lugares e as pessoas vão falar. Da onde veio esse cara aí? Esse cara é diferente. Se você quiser ir por esse caminho, vai lá no meu Instagram, Elias.mamã, e entra nesse grupo aqui, ó. Homens da Verdade, vamos pra cima.